Muita gente perguntou aqui no chat por que que quando o pessoal acessa o podpá.com.br aparece Flow, o melhor podcast. Cara, eu vou contar... O melhor ou o maior? É, agora eu não lembro exatamente. Ah, melhor e maior isso. É, mas eu vou explicar. Tem gente que achou que é sacanagem. Mas é só, se liga, olha só. Quando começou o Podpá, eles eram lá no nosso estúdio, tudo bonitinho. Que tu tá ligado? Tu tá ligado? Eu fui lá um dia e eles estavam saindo, que tinham falado com... Ó, eu, só pra falar, eu entrei aqui, eu abri aqui agora. É Flow, o maior podcast do Brasil. Tá. Tipo, eles estavam saindo e eu tava entrando pra gravar o meu primeiro. Então, aí, nessa época aí, a gente comprou os domínios pra ninguém comprar, tá ligado? É a primeira coisa, claro. Então a gente, porra, a gente fala, a gente imagina que a gente vai fazer alguma coisa que tem um nome X. A gente vai lá e compra. Todos os nomes já tem, né? Todos já tem há muito tempo. Assim, antes da gente falar o nome deles... A primeira coisa que a gente falha, é a primeira coisa. Então, foi a mesma coisa. A galera não sabe que tem uns malucos que querem comprar pra depois vender mais caro. Sim, sim, sim. E o que isso prova? Que naquela época a gente queria produzir os caras e ajudar eles como parceiros. E essa era a intenção. Então, a gente comprou o podpap.com por causa disso. O Master também? O Master também. O Master, porra, toda. Então, assim, naquela época, lá atrás, a gente comprou. E aí, a gente fez uma zoeira só agora, porra. Esses dias aí, porra. Mês passados, esse papo. Então, assim, mas esse domínio, há muito tempo, eles nunca pediram. E foi só de zoeira, tá ligado? A gente ofereceu. Ofereceu? Pega aí. No começo, lá. Eles não entenderam, talvez, o que a gente tava oferecendo pra eles. Eles não são muito tech, sabe? Tech o quê? Sabe. Tech, sabe é, tipo... Eles não mandam muito tecnologia, eu acho. Ah, tá, tá. E aí, eles não quiseram. A gente, ah, tá bom. Então, já compramos, fica aqui essa porra. E aí, a gente botou uma zoeirinha lá, porra. É. Saudável. É. Os caras ficavam zoando a gente. A gente via eles zoando no podcast deles, entendeu? O cara falou que dinheiro de otário, elas é de malandro, pô. É mesmo? É. Então. Do que vocês investiram nele, né? É. É. A gente só fez uma zoeira. Pô, os caras tiveram a paixão de falar que tudo que a gente fez foi... Que, assim, que seria o aluguel... Eu não sei se é eles que falaram isso, mas, assim, é como se tudo que a gente tivesse feito era emprestar a sala com as paradas lá e o que a gente queria deles era demais pra um aluguel de uma sala. Ah, não foi isso, não. É, não, foi total isso que eles falaram. Falaram isso mesmo? Porque não foi, né? Eu não sei se foi isso que eles falaram. Eu acho que foi isso que eu falaram. É, pode ser que eles não falaram ou alguém comentou, porque, pô... É o que dá pra entender, entendeu? Naquele episódio lá do Igor e do... É, como eles sentem que foi, eu acho, não sei. Uma porra, falar que o expertise, tudo que rolou, todas as... Tudo, tudo, pô, tem gente... Não é só a sala, tem um... Chamamos eles pro flow, vamos lá. Tem uma porrada de coisa ali, de construção de conteúdo, de não sei o que, o caralho. Não, não é alugar a sala. E vocês divulgavam nas suas redes quando a live deles ia começar. A gente falou várias vezes, em vários episódios do flow, a gente falou do podcast. Não, mas... É que a gente só impressou o estúdio, na realidade. Entendi. É, mas eu acho que eles mesmos se ligaram que... É depois... Não, é que pegou mal pra caralho. Pra eles. É, não é que eles se ligaram, na minha opinião. A galera caiu matando em cima... E aí eles falavam, vou ficar quieto porque ele tá pegando mal. Só isso que eu acho que aconteceu. É, mas é aquilo que eu falei, eu acho triste. Acho triste. Porque era uma comunidade e eles sabem o quanto vocês ajudaram, como eu sei. Entendeu? E o jeito do Igor é meio de zoar mesmo, cara. Eu já vi ele me zoando. Eu já... Várias vezes no Twitter. Aí você fala, ah, vai chorar, né? Aham. É, mano. É o que... Eu nem lembro, eu tinha zoando alguma coisa minha. Eu acho que o que pegou foi aquele... Pô, mais um programa que você tá fazendo, caralho. Aquele que você pegava os podcasts e ia comentando. Você falou que dava vontade de vomitar no deles. Ah, mas eu falo... Pô, caralho, aquilo ali eu escolachei o flow. Eu escolachei todo mundo. Me escolachei também. Eu escolachei você, eu escolachei todo mundo, cara. Tava zoando pra caralho ali. Eu falei que o podcast dele dava vontade de cagar. Um de vocês, o que você falou? Ah, eu não lembro. Mas eu falei que eu assistiria... Eu só assistiria o flow se o Pedrinho Matador fosse lá. Ah, tá ligado? Aqui é zoando com o pessoal do começo. Então, eu zoei todo mundo no bagulho, tá ligado? É, é que tipo... É legal se zoar, entendeu? Eu acho, pô, os pessoal do Podepazzoar. Cara, a gente volta e meia zoa vocês. É, porra. A gente no especial que fala que vocês estavam atrás por tudo. Eu vi essa porra, cara. Eu ri pra caralho. Tem gente que leva a sério. Que é uma grande corporação, os caras. Vamos lutar contra o sistema. Se inscreve aqui, cara. Se desescreve lá, porque os caras... Eu tava no chat. Ah, você tava no chat. É verdade, você tava no chat. Eles tão comprando todos os podcasts e tal e... Caralho, cara. Mas é legal zoar. É ótimo. É isso que eu sinto falta, cara. E a galera tá levando muito a sério a parada, velho. Sim, mano. Tem que levar na zoeira. A gente não é porra nenhuma. Daqui a pouco o modo é algoritmo. Daqui a pouco é outra coisa e a gente tá fazendo outra parada. E isso que a gente fez vai ficar pra história, cara. É, mas é que tem ali nos caras ali... Assim, porra. Eu, particularmente, eu gosto pra caralho do Mítico, de verdade. Eu gosto do Igão também. Talvez eu tenha mais até afinidade com o Igão, porque eu já conheci por causa do Poncello. Mas eu gosto dos dois, cara. Mas então, é mais um... Eu não sei. Ali rolou um desentendimento geral. Tá ligado? Não é aquele lance de faltou o cara ligar antes? Não, mas desde quando a gente conversou pra fechar negócio da primeira vez, começou a rolar um desentendimento ali geral. E aí foi extensificando. Entendi. Tá ligado? É, mas de qualquer forma eu acho que não justifica, mano. Não tô falando que justifica. Não, ele tá tentando entender por que que aconteceu, né? É, não. Eu entendo por que aconteceu, mas eu acho que é triste. Acho que a história do Podpasse seria muito mais foda se eles não tivessem esse comportamento. Só isso. Entendi. É, a mesma coisa que a gente se desentender daqui, sei lá, três meses, mas não vai apagar o que... Ah, não gostei do que você falou, não sei o quê, mas pô, os caras foram gente... Não vou mudar a história do que aconteceu, entendeu? Isso eu não vou mudar. Isso já tá registrado. Ainda se o Flo tivesse feito alguma coisa pra prejudicá-los, tá ligado? Mas pô... Mas eu tô falando no lance do telefone, é isso. Pô, velho, o que que é esse negócio do .com.br, do que vocês colocaram, que zona é essa? Aí você fala, cara, é zoeira, vocês querem o negócio? Eu imagino que vocês vão falar isso, não ia? Eu redirecionaria pra eles. É. Então, continuarei comigo. Ou vocês colocaram isso depois da fala deles. Não, não, a fala deles foi depois de vocês terem feito. Foi depois disso, é. É. Então eu tô do lado do pó de pá. Aí a gente pegou o corte... Já mudei de lado já. Pegamos o corte deles falando puto pra caralho desse bagulho e botamos lá no site. Se o mandíbula entrar no site... Tá embaixo do... Tá embaixo lá. Da parada. Arreguem mandíbula, caralho. É, e você tem que ligar também seu ódio quando você for falar, viu, querido? Você tá vendo, cara? Ele não comete tanto erro, cara. Ele tá nervoso. Eu tô... É, tá realmente aqui embaixo, ó. O Flo usa nosso nome pra se manter no ar. É a Thumb, dos caras. Mas isso é oficial deles ou é um... É oficial. É um oficial. Caralho. Eu achei até que era um corte pirata. Deu. Climão. Vamos pra outro negócio aí. Sou tudo amigo dos caras. Não quero... Pô, quero amizade. O PC é uma política. Então liga pra eles aí agora. Vamos ligar. Eles não me atendem mesmo. Por isso que eu falei. Porra, que caralho. Que cuzão, velho. Eu caí total no... Cara, eu fui ingênuo agora. Fui total ingênuo. Eu servi de escada pra ele. Ele jogou, eu servi, ele veio e matou, cara. Porra. Tuitou, tuitou. Tuitou.